Atenção eleitores para o top de 10 razões para votar no Capitão Alberto. 10. Deputado Federal Ficha Limpa eleito o mais transparente do Brasil. 9. Vice-líder do governo Bolsonaro. 8. Criou o projeto de lei que tornou o crime de onda a corrupção na saúde. 7. Fez o texto da medida provisória que aumentou em 5% a margem dos consignados e aposentados e pensionistas. 6. É formado em Direito e especialista em gestão pública. 5. Foi professor. 4. Na Polícia Militar criou programas sociais para crianças, jovens e idosos. 3. Militar exemplar da aeronáutica. 2. Assinou a promulgação para a criação da Polícia Penal. 1. É relator do novo Código de Processo Penal sobre as audiências de custódia. Capitão Alberto Neto, prefeito de Manaus. Agora é 10!